Em Antalya, na Turquia, onde participa da décima cúpula do G20, a presidenta Dilma Rousseff teve neste domingo um encontro com o BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e também participou de um almoço junto com os líderes dos principais países do mundo. A presidenta defendeu que os países priorizem o combate à pobreza e às desigualdades. No almoço de trabalho, a presidenta Dilma Rousseff destacou o compromisso do G20 com a segurança alimentar e os programas Bolsa Família e Brasil Sem Miséria, que garantem uma alimentação adequada à população brasileira. A presidenta também alertou que aumentar as vantagens econômicas dos produtores pode levar a uma redução ainda maior do preço dos produtos agrícolas no mundo. No encontro do BRICS, a presidenta Dilma Rousseff defendeu uma ação coordenada do bloco no G20. É por isso que enfatizaremos nossa coordenação no G20, priorizando temas importantes para os países em desenvolvimento, como os investimentos em infraestrutura, a redução da volatilidade dos mercados globais, a necessidade de reformas das instituições financeiras e o combate à pobreza e às desigualdades. Seguiremos empenhados no mesmo sentido, em tornar realidade os compromissos da reforma do Fundo Monetário Internacional assumidos em 2010, em prol de uma governança econômico-financeira global mais equilibrada e representativa, com maior participação dos países emergentes e em desenvolvimento. Depois da reunião do BRICS, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan recebeu um por um os líderes mundiais que vieram à Antalya, na Turquia, para a décima reunião do G20. A presidenta Dilma Rousseff foi um deles. A primeira atividade foi um almoço de trabalho, mas antes de começarem as discussões, os chefes de Estado e de governo posaram para tradicional foto oficial. E à tarde, aconteceram debates como desenvolvimento e mudanças climáticas, economia global, estratégias de crescimento e de geração de empregos, além de investimentos em infraestrutura. A presidenta Dilma Rousseff disse na sessão que o investimento no setor é central para o G20 e o Brasil tomou várias medidas para tornar a área atraente às empresas multinacionais. Dilma Rousseff também teve dois encontros durante a cúpula, com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. O ministro da Fazenda, que acompanha a presidenta no G20, defendeu que não tem nada de errado com a economia brasileira. Não tem nada de errado na economia brasileira. Quando eu falei aquele 1, 2, 3, quando se acerta fiscal, a economia volta, uma das razões é assim, as famílias brasileiras não têm uma grande alavancagem, as empresas não têm uma grande alavancagem. O governo tem um pouquinho de alavancagem, mas está se cuidando para diminuir essa alavancagem. O que faz, por exemplo, nos países desenvolvidos, o que tem país que está aí há 10, 8 anos sem conseguir crescer? Porque tem uma grande alavancagem, as famílias têm grandes dívidas e tal, aí aquilo tudo segura. No Brasil não tem, então quando você conserta as coisas, a resposta é rápida. Dilma Rousseff ainda participou de recepção e jantar oferecidos pela organização do G20 e durante a reunião do grupo, os líderes fizeram um minuto de silêncio por conta dos atentados em Paris. E a presidenta expressou repúdio ao terrorismo praticado pelo Estado Islâmico na última sexta-feira, que levou à morte de pelo menos 129 pessoas, além de centenas de feridos. Essas atrocidades tornam ainda mais urgente uma ação conjunta de toda a comunidade internacional no combate sem tréguas ao terrorismo. O Consulado-Geral do Brasil na França informou que não há registro de novas vítimas do país nos atentados. Diplomatas do consulado receberam os familiares dos dois brasileiros internados com ferimentos na última sexta. Neste domingo, as vítimas dos atentados receberam homenagens em Paris.